Eu nunca vi ninguém dizer que jogar contra o Boca é fácil ou que vai ganhar fácil. Eu acho que hoje, por tantas vezes que tem se enfrentado nos últimos cinco, seis anos, se tornou o maior clássico sul-americano. São duas grandes equipes. Tanto do lado de lá como do lado de cá, a gente tem consciência disso. Não há qualquer tipo de favoritismo, independente de jogar fora em casa. Na quarta partida, quando vai com o Boca, sempre existem as surpresas. Tomara que amanhã elas possam acontecer favoravelmente para o nosso lado. Lá, se tivéssemos mantido com 11, provavelmente teríamos saído vencedor. Jogamos praticamente essa partida em seis jogadores titulares. E a gente vê, eu sinto que está preparado. E vejo todo o nosso torcedor acreditando na equipe com todos esses problemas. O Boca, devemos respeitar a equipe do Boca. Mas é que ele respeita até a hora que o árbitro apita o início da partida. Começou o jogo, a gente tem que partir para cima porque, na minha opinião, nós temos muito mais time que eles. O erro acontece quatro, cinco, seis vezes no jogo para cada lado. Mas tem aquele erro que acontece que o adversário não aproveita. Nós tivemos um goleiro que esteve muito bem no jogo passado, que amenizou alguns erros. Mas houve um erro de posicionamento no gol que nós não conseguimos evitar. Os dois gols aqui no Engenharão foram gols provenientes de erro. O Boca aqui foi uma equipe fria. Não nos dominou, não nos pressionou, não nos deu a posse de bola, nos deu os movimentos dentro do campo. Em duas falhas foi lá e marcou. Entendeu? Então, essa friaza nós temos que ter amanhã também. Independente dos problemas, dos desfalques, pode dizer que é o ideal ou não é o ideal. Quem gostaria de enfrentar o Boca com seis jogadores titulares fora da equipe? Mas, paciência. Já temos uma volta do Nen, que ficando no banco, talvez meia hora já dê para jogar, se for necessário. Quando terminou o jogo no vestiário, eles disseram para eles assim, ó, eu acredito. Se acredita, me segue. Se não acredita, pede que fique fora. Não estava jogando porque o Carlinho vinha muito bem. Temos que respeitar isso também. E a oportunidade apareceu. Ela não avisa. Ela vem quando a gente menos espera. Sinceramente, estou bem tranquilo. Esse negócio que precisa de dois gols para passar, isso é para você eliminar direto. Nós precisamos de um gol e vencer nos pênaltis. Não podemos sofrer gol. O Boca, é claro, vai jogar por um lance. Mas esse lance, o Internacional também teve e marcou primeiro. E não conseguiu levar. Vamos entrar em campo pensando em fazer um gol. E o segundo vem em consequência do primeiro. Temos que ter... Está muito organizado em campo, mas está muito consciente de que as coisas não vão se resolver de qualquer maneira. Sabemos que o Boca tem um time forte. Sabemos que o Boca defende muito bem. Só que também eles têm que saber que nós atacamos. Que eles estão jogando dentro da nossa casa. Nós temos uma torcida. Nós estamos com o Jean lotado. E acima de tudo, eles vão enfrentar homens com muita vontade. Que eu acho que aquilo que ficou lá na bomboneira ainda não acabou não. Vai acabar aqui no Jean. Se Deus quiser que as nossas casas ficarem. Tchau. 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 Tchau.